O Brasil se destaca mundo afora por diversos motivos, e na política o mesmo se aplica. Nosso país é um dos países com os políticos mais bem pagos do mundo. Isso mesmo, estamos em quinto lugar. Pagamos anualmente cerca de 157 mil dólares a nossos políticos. Tal valor representa muitas vezes a renda per capita de uma família comum. Além disso, como já sabemos, aqueles que vivem da política e conseguem conquistar seus cargos também tem diversos outros benefícios, como verba extra para moradia, funcionários, aluguel de escritório, telefone, veículos, combustível, divulgação do mandato, passagens aéreas e outras mais. Todos nós sabemos que assim que alguém ganha as eleições para ser político, o status dele ou dela já sobem, e a pessoa já não pode ser considerada pobre. Porém, muito rico ou milionário essa pessoa também não pode ser considerada. Claro que existem muitos políticos que enriquecem com o nosso dinheiro, e isso é extremamente antiético e contra a lei. Porém, também existem outros políticos que antes mesmo de entrarem nesse ramo, já eram ricos ou muito ricos, por sinal. E foi pensando nessa curiosidade que resolvemos fazer esse vídeo. Então conheça agora aqui no canal de Ogando quem são os políticos mais ricos do Brasil. Mas primeiro, galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo. Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça. Então é isso, galera. Vamos lá. Número 5. João Claudino Fernandes. João Claudino Fernandes, político do Piauí, é o quinto político mais rico do Brasil. O empresário é dono de um dos maiores conglomerados do país, o Grupo João Claudino. Em 2010, Claudino declarou ao TSE que era dono de R$ 623,5 milhões. No ano de 2015, a construtora Sucesso, a empreiteira do Grupo Claudino, foi citada entre as 100 principais ações de combate à corrupção realizadas pelo Ministério Público. A empresa é ré no processo que denuncia irregularidades na utilização de recursos federais destinados à construção de um aeroporto no Piauí. Número 4. Marcelo Beltrão de Almeida. Em quarto lugar, temos o engenheiro civil e político filiado ao Partido Verde, Marcelo Almeida. Ele exerceu já dois mandatos como vereador na cidade de Curitiba e, quando se candidatou a senador pelo MDB do Paraná no ano de 2014, declarou um patrimônio de R$ 740,4 milhões. Na ocasião, Marcelo fracassou na tentativa de ser eleger. Marcelo é filho do falecido Cecílio do Rio Almeida, fundador do Grupo CR Almeida, uma das maiores empreiteiras do país. É responsável pela execução de grandes obras de rodovias e ferrovias durante o regime militar. Número 3. Newton Cardoso. O terceiro político mais rico do Brasil é o ex-governador de Minas Gerais e ex-deputado federal, Newton Cardoso. Ele está na política desde 1973 e é um dos nomes mais reconhecidos da política em seu estado. Segundo dados da Receita Federal, o CPF de Newton aparece no quadro societário de duas empresas. Em 2013, ele foi condenado por ter firmado contratos irregulares com uma entidade assistencial presidida por sua ex-mulher. Quanto ao seu patrimônio, ao TSE, ele declarou ser dono de uma fortuna de cerca de R$ 770 milhões. Já a sua ex-mulher, a também ex-deputada federal, Maria Lúcia Cardoso, já acusou Newton de ter ocultado um patrimônio de R$ 2,5 bilhões. Número 2. Blairo Mag. O ex-ministro da Agricultura, Blairo Mag, é o segundo político mais rico do Brasil. Ele é o homem mais poderoso do agronegócio brasileiro, sendo inclusive conhecido como o rei da soja. Em 2010, quando elegeu-se senador pelo PR, Blairo declarou um patrimônio de R$ 152 milhões à Justiça Federal. Porém, hoje ele tem uma fortuna estimada em mais de 1,2 bilhão de dólares. Número 1. Lírio Parisoto. E o político mais rico do Brasil é Lírio Parisoto. Segundo o suplente do senador Eduardo Braga, do PMDB, Lírio tem uma fortuna superior a 1,6 bilhão de dólares, o que o torna também uma das pessoas mais ricas do mundo. Lírio é empresário e foi através da empresa Videolar, formada em 88, que sua fortuna começou a acumular. Já na política, ele iniciou como financiador de campanha. Em 2016, ele esteve envolvido no caso de violência contra até então namorada Luisa Brunet, que se tornou uma polêmica nacional. Então é isso, galera. O que vocês acham desses políticos extremamente ricos? Acham que há algo de errado com essa fortuna ou essa fortuna toda é fruto exclusivamente do trabalho árduo deles? Me diz aí embaixo nos comentários. Fiquem amados para compartilhar esse vídeo com todos, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei nesse vídeo. Até a próxima. Fui!